Olá pessoal, olá, seres humanos, molecada toda que se acompanhar nesse momento, Liz Libo, Éco Team, quarta semana, já vou sair da próxima no também começo a mês finais, mas por agora mesmo confira cinco candidatos de semana ali, simbora! Para começo ali no time Viviane Lopes, Lady Achada Bolanha, somada! Para seguir agora no time Liziane Cardoso, de 14 anos, de Achada Mato. Agora agora Jocelyne Cimeiro, de Zé Sanjano, também Larinha Cajeta. Música Dando o segmento também no tênis Janine Gomes, de 15 anos, de Alto da Glória. Música De seguida no tempo também Maura Mato, de 11 anos, São Felipe, Praia. Música Salvo pela graça, com o seu poder. Música Vamos hoje ao sub, então, e as lê nosso cinco concorrentes de semana ali, Cora Gossi, deixa o voto procurando lá, obviamente, lá no YouTube, Eco Musical, inscreve, ativa o sininho, pouca perda novinário, e banhe na barra novinário e deixa o voto na boca, no nosso preferido. Mas por agora é tudo, e até lá, é nóis! Música Power Swag, quem tem swag tem tudo. Música 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 Música